Olá, eu sou o professor Luiz Alvaz, aqui do curso do professor Luiz Carlos. É um prazer falar com vocês e venho aqui trazer para vocês a minha dica para o concurso da magistratura. Na matéria de direito penal, o que eu recomendo a vocês é que vejam concurso de agentes. E dentro do concurso de agentes, especialmente a autoria mediata. Esse tópico é um tópico muito quente, sempre cai em concurso e vale a pena você dar uma conferida. No mais, continue firme, acredite, continue estudando, não perca a vontade de estudar, que as coisas vão dar certo no final. Boa sorte!